Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é mais um daqueles de utilidade pública. Eu vou falar sobre os tipos de tênis que combinam com cada tipo de bermuda. Na verdade, short também. Vou botar tudo nesse vídeo aqui. Eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre os tênis que combinam com alguns modelos de calça. Eu vi que vocês se amarraram demais, então estou aqui para fazer a versão das bermudas. E para isso eu separei cinco modelos de bermudas aqui para a gente falar. Pelo menos os bermudas e shorts, os mais usados. Eu coloquei a bermuda jeans, a bermuda de alfaiataria, o short de tecido sintético, o short de algodão e o short ou bermuda de moletom. Então bora começar falando das bermudas e dos shorts jeans que eu acredito que hoje seja o mais usado pela galera, seja a bermuda ou short jeans. Short jeans nem tanto, mas a bermuda jeans eu acredito que seja a mais usada aí pela galera. Então vamos lá. Primeiro tênis que combina super bem com a bermuda ou short. Gente, eu vou falar bermuda jeans, mas vocês entendam aí que é bermuda e short, beleza? E aí um que combina muito bem é o tênis casual. O tênis casual é um tênis coringa, é um tênis que vai dar para usar com praticamente todas as bermudas, então dá para usar com a bermuda jeans também. Inclusive se for um tênis branco, gente, dá bet total. Esses dias eu até postei lá no Instagram, eu acho que foi um carrossel com uma sequência de seis looks, eu vou deixar passando aqui do live. Foram seis looks com tênis branco e aí teve uma galera nos comentários, caraca, o tênis foi o mesmo, ficou muito maneiro e tal, deu com todos os looks e são uns bem diferentes dos outros. Então, enfim, tênis branco é super coringa, mas aqui se inclui o que eu estou querendo dizer, é o tênis casual também. Eu fiz só um parênteses aí do branco, porque se você não tem um tênis branco, você deveria ter, porque, cara, você vai conseguir usar com praticamente tudo que você tem no teu guarda-roupa. Outro tênis que dá para usar com a bermuda jeans é o tênis de cano alto. E quando a gente fala tênis de cano alto e bermuda, a dúvida vem ali nesse pacote junto, mas relaxa, dá para usar tênis de cano alto com bermudas sim, dá para usar com a bermuda jeans, que é essa que eu estou falando aqui agora, mas dá para usar com outros modelos de bermudas também, que eu vou falando aí no decorrer do vídeo. Um outro tênis que dá para usar, outro tipo de calçado que dá para usar com a bermuda jeans também, é o slipon. Slipon é aquele calçado que não tem cadastro, ele tem só uns elásticos dos lados e é só você colocar o pé ali para encaixar. Outro calçado que dá para você usar com a bermuda jeans é o mocassin, embora, na minha opinião, existem outras bermudas que ficam mais interessantes com o mocassin, mas se você curte usar a bermuda jeans com o mocassin, não tem problema nenhum, pode usar porque combina. Outro calçado que combina com a bermuda jeans são as botas. E aí, gente, bota e bermuda é polêmica e instaurada. Tem a galera que não curte de jeito nenhum, acha que bota não combina com bermuda e que não deve usar. Me diz aí na sua opinião, você gosta de bota com bermuda? Sim ou não? Me conta aí nos comentários. Eu curto para algumas ocasiões e algumas situações, então vai depender ali do lugar, da situação e eu acho que fica interessante. Mas é só a minha opinião, porque na verdade você pode sim usar a bota com bermuda jeans. E aí, no caso, a gente tá falando das botas mais robustas, que são as work boots, as yellow boots. No caso, as botas que têm a silhueta mais slim, no caso da Chelsea boot, esse modelo de bota não dá para você usar com bermuda. Agora, bora falar dos calçados que combinam com a bermuda com corte de alfaiataria. O que caracteriza uma bermuda com corte de alfaiataria é ela ter o bolso nas laterais com corte faca e o bolso de trás ser um bolso embutido. E aí, essa bermuda ou esse short, eles podem ser de vários materiais. Pode ser tecido sintético, pode ser algodão, pode ser linho e por aí vai. E aí, os calçados que combinam com esse tipo de bermuda ou short são o calçado casual, todos os tipos de calçados casuais, de todas as cores, eles combinam com a bermuda de alfaiataria. O slip-on, que é aquele de só colocar o pé, também combina. O dead sneakers também combina com uma bermuda ou um short de alfaiataria. E aí, fica um estilo bem hype, um estilo bem diferenciado. Se esse for o seu estilo, vai fundo porque, ó, fica top demais um dead sneakers com uma bermuda ou um short de alfaiataria. O tênis de cano alto também combina muito bem com a bermuda com corte de alfaiataria. Fica uma pegada bem hype, uma pegada bem street, dependendo do estilo do look ali, dá uma pegada bem skatista, fica bem legal. E aí, no caso, eu sugiro que essa bermuda com corte de alfaiataria já seja com tecido mais grosso, tipo um tecido, é, uma sarja. Eu acho que vai ficar mais interessante, nesse caso aqui, do tênis de cano alto. Outro tipo de calçado que combina muito bem com esse tipo de bermuda é o mocassin, que é o caso que eu tinha dito, que eu acho que combina muito melhor do que a bermuda jeans com o mocassin, no caso. Tipo, se você tem o mocassin, eu usaria ele com a bermuda com corte de alfaiataria no lugar da bermuda jeans. Mas, repito, combina tanto com o de alfaiataria quanto com a bermuda jeans. Vai mais do teu gosto aí. E outro calçado que também combina muito bem com a bermuda com corte de alfaiataria é a alpargata, que é um calçado que uma galera aí acha que é mais um calçado de velho e tal, não sei o que. Mas, gente, sabendo qualquer tipo de look, você sabendo montar de uma maneira interessante, não tem essa de idade, não tem essa de ser pra velho, não tem essa de ser pra adolescente, pra novo. É só você conseguir adaptar e usar ali de uma maneira interessante. E alpargatas é um calçado que dá sim pra usar de uma maneira bem estilosa e bem jovem, né? Vamos lá, usar esse vocabulário aí, embora eu não goste muito, mas dá pra você usar dessa maneira. Agora, bora falar dos shorts e bermudas de tecido sintético. E, no caso, eu tô falando daqueles pra praticar esporte ou pra banho. O primeiro calçado é o calçado casual, o tênis casual, que foi o que eu falei, ele cabe aqui com todos os modelos de bermuda, então você pode usar, sim, com esse tipo de shorts de bermuda de tecido sintético. O outro tênis é o tênis esportivo, que são tênis pra você praticar esporte, correr, musculação, enfim, dá pra você usar com esse tipo de bermuda. O slip-on também é um calçado que dá pra você usar com esse tipo de bermuda. Gente, tem cada slip-on maneiríssimo, estampado, avans, tem uns muito maneiros, eu vou até deixar passando aqui do lado, então dá pra você colocar bastante estilo ali no teu look com o slip-on. E o dead sneakers também dá pra você usar com esse tipo de bermuda, dá um contraste bem, bem interessante. Eu gosto desse contraste ali de uma bermuda, ainda mais se for um short um pouco mais curto ali, no meio da coxa, no caso, né? Eu já falei dessa diferença de short aqui no canal. E aí, se você não sabe a diferença de short pra bermuda, dá uma olhada aqui no primeiro comentário fixado, que eu vou deixar um vídeo ali que eu falo e eu mostro essa diferença. Inclusive, se você não assistiu esse vídeo, deve ser porque você não tá inscrito aqui no canal. E aí, se você curte esse estilo de conteúdo, de cuidado e moda masculina, cara, tu tá no lugar certo. Então, se inscreve aqui no canal, você vai ficar por dentro de tudo aí do mundo da moda masculina e também dos cuidados. E aí, lá eu falei dessa diferença no vídeo, que tá aqui também no primeiro comentário fixado. E o dead sneakers é um modelo de tênis que dá pra você usar com esse tipo de bermuda de tecido sintético. Fica um contraste bem legal ali do material, se for um short também. Fica um estilo bem hype, um estilo bem atual. Enfim, fica bem interessante aí se você curte essa pegada. Agora, pra fechar, bora falar da bermuda e do short de moletom. Dá pra você usar com tênis casual, que é coringa. Dá pra você usar com tênis esportivo, até porque a bermuda de moletom é uma bermuda que dá pra gente usar tanto de uma forma casual no dia a dia, como também é um tipo de bermuda que dá pra usar pra praticar esporte, pra correr, pra musculação. Tem uma galera que curte muito usar esse tipo de bermuda de moletom pra fazer musculação. Eu já usei, é bem confortável, porque geralmente alguns moletons têm elastano. Então, te dá mobilidade. Enfim, eu também curto bastante nos dias frios. É uma opção de roupa aí pra você treinar. Então, dá pra você colocar a bermuda de moletom com tênis esportivo. Dá pra você colocar também com o tênis de cano alto. Fica bem legal, fica um estilo bem diferenciado. E dá pra você colocar também com o dead sneakers, uma pegada aí bem street, uma pegada bem urbana. Gente, o tênis da... do momento é o dead sneakers. Então, tanto é que eles têm um valor um pouco mais elevado por ser uma peça que tá bem alta. Mas, se você curte esse estilo, você tem condições, investe num dead sneakers porque já é metade do estilo do seu look ali garantido quando você coloca um dead sneakers no pé. Se você assistiu esse vídeo até o final, coloca aqui embaixo bermuda, que eu vou saber que você assistiu até o final e me deu essa moral, beleza? Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!